ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Bandidos roubam mais de 32 mil reais da renda de um frigorífico e um dos suspeitos é funcionário e sobrinho do proprietário. O feijão é o vilão da cesta básica e os preços do tomate, banana e pão também assustam os consumidores. Neste Dia Mundial da Saúde, nossos repórteres mostram o caos para quem depende do SUS. Pacientes chegam a ficar três anos aguardando por um exame. Hospital e maternidade Dona Lindu fica quase 24 horas sem energia elétrica. E Amazonas Energia diz que o problema não é na concessionária. E você vai conhecer o campeão do futebol amazonense deste ano. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa noite. Uma quadrilha roubou mais de 32 mil reais da renda de um frigorífico localizado no Alvorada. O crime foi na última quinta-feira. Os assaltantes apresentados hoje pela polícia levaram o dinheiro que estava na casa do gerente. Um deles é funcionário do frigorífico e ainda parente de um dos sócios. Dois permanecem foragidos. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que duas motos chegam em frente à casa do gerente do frigorífico. William Lima, de 31 anos, e o cunhado dele, Aderlan Lima, informam os outros dois comparsas sobre o endereço onde iriam praticar o assalto. Aderlan Lima, de 25 anos, foi quem planejou o crime. Ele era funcionário do frigorífico há pelo menos 10 anos e ainda sobrinho de um dos sócios do frigorífico. Sabia que na última quinta-feira o dinheiro arrecadado com as vendas seria recolhido. Foi aí que levou os comparsas até a casa do gerente no Parque das Nações. E no dia 5, por volta das 13h15, ele deu informação para esses outros dois criminosos que chegaram de forma bruta, agressiva, dando coronhadas nesse gerente da empresa. Os comparsas que estão foragidos roubaram do gerente do frigorífico 32.500 reais em espécie. A Aderlan e o William, que foram presos no dia seguinte, deram cobertura. A polícia recuperou 12 mil reais. Outros 4 mil estão depositados na conta de Aderlan, que já foi bloqueada. Ellen Simone, de 18 anos, não teve participação no crime, mas foi presa em flagrante com drogas na casa do namorado, que é um dos foragidos. Pelo fato de ela estar com essa quantia de droga, não sei até o momento se era para repassar, ela não quis mencionar, se reservou o direito constitucional de permanecer em silêncio. Ela acabou ficando calada e a gente concluiu que ela tem envolvimento não só com o tráfico, como com o roubo de veículos, como foi o caso em fevereiro desse ano, onde ela foi presa. Um jovem de 17 anos foi sequestrado em frente à casa dele, no Alvorada. O crime pode estar envolvido com o roubo de uma moto na semana passada. Cristóvão Vasconcelos, de 17 anos, estava na frente da casa dele por volta das 11 da noite desta sexta-feira, quando foi levado por um homem ainda não identificado. Este vídeo mostra o momento do sequestro. Um homem sai do carro preto, agarra Cristóvão e o leva para o veículo. Repare que um outro suspeito desce e ajuda o comparsa. Toda a ação durou menos de um minuto. Ele estava merendando, ficou o refrigerante dele no copo, estava comendo comida e eu estava deitado. A irmã dele estava botando o nenenzinho para dormir e eu estava deitado, desde as 9 horas estava deitado. Só que eu fui dormir, acho que em baixo de uns 30 minutos. Quando eu acordei, foram os gritos dela, eram 11 e 22 gritos dela que ele tinha levado ele. Cristóvão é usuário de drogas e se envolveu no roubo de uma motocicleta na semana passada. Segundo a família, o sequestro pode ter ligação com esse crime. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Até então, Cristóvão continua desaparecido. O prazo para quem precisa declarar o imposto de renda termina no dia 30 deste mês. Aqui em Manaus, alunos do curso de Ciências Contábeis de uma faculdade particular ajudam contribuintes que querem tirar dúvidas na hora de preencher os dados da declaração. O atendimento começa às 9 da manhã e vai até 1 da tarde, aqui na Universidade Paulista do Amazonas. É o atendimento à comunidade, as pessoas que têm dúvida com relação e não têm como pagar um profissional. Nós estamos à inteira disposição no dia 7, 14, dia 28 de abril, onde todos os campos da Unipe, simultaneamente, estamos atendendo à comunidade. Os interessados precisam levar documentos como o informe de rendimentos das fontes pagadoras e os informes fornecidos pelos bancos. Quem sofreu retenção na fonte no ano de 2017, quem tem algum CNPJ que está vinculado ao CPF, e quem atingiu acima de R$ 28.559,70, são obrigatórios a fazer a declaração do imposto de renda. Em todo o Amazonas, 93 mil pessoas já entregaram a declaração do imposto de renda este ano. Os alunos atendem somente aos sábados e até o dia 28, dois dias antes do prazo final de entrega da declaração. Daqui a pouco, o feijão é o produto mais caro da cesta básica neste mês. E no futebol, o Nacional começa a preparação para a Série D do Brasileirão. Nós voltamos já já!